Música Olá, começa agora para as 22 cidades acrianas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Michael Schmidt-Lenner, ele que é o presidente da Amazonlink.org, uma organização não governamental que atua no Acre desde 2001 e está desenvolvendo um trabalho muito interessante chamado Aldeias Vigilantes. Mas antes de saber sobre esse projeto e saber sobre a própria Amazonlink, eu queria dar as boas-vindas ao Michael. Bem-vindo à Ideias da Aldeia. Muito obrigado, Diogo. Um grande prazer estar aqui no teu programa. Bacana. Michael, Amazonlink.org é uma organização não governamental. O que é, qual é o trabalho que a Amazonlink desenvolve? A gente fundou a Amazonlink em 2001, principalmente com a ideia de fazer um trabalho de inclusão digital. O que significa isso, inclusão digital? A gente tem hoje ferramentas de comunicação muito poderosas no mundo, principalmente a internet. Só que existe o problema que uma grande parte da população do mundo é excluída dessas tecnologias. Eles não têm acesso a essas tecnologias. Então, este fenômeno, isso também se chama a cisão digital. E nós, o grupo de pessoas que fundamos a Amazonlink, nós acreditamos que, utilizando essas tecnologias de informação em favor das comunidades locais, dos pequenos produtores, que isso pode contribuir para que eles sejam fortalecidas e para que aconteça e para que seja promovido mais o desenvolvimento sustentável. Então, essa, digamos, foi a ideia principal. A ideia de fazer um trabalho utilizando as tecnologias da informação em favor da floresta e em favor das comunidades. Das populações tradicionais, indígenas, seringueiros, iberianos. Exatamente. Então, esta foi a primeira ideia. Logo, em seguida, também, nós vimos que, a partir deste tipo de trabalho, como uma consequência lógica também, a gente podia fazer este erro da comercialização também. Hoje, existem mercados no mundo que chamam-se mercado solidário, mercado justo, do fair trade em inglês, e estes mercados são emergentes, são mercados novos, e nós acreditamos que estes produtos que existem da floresta, principalmente produtos não madeireiros, são muito interessantes para estes mercados. Então, nós vimos que, junto com este trabalho de divulgação, seria interessante também fazer este erro da comercialização, fazendo contatos, ajudando a fazer contatos comerciais, no sentido de estabelecer relações comerciais alternativas, não este comércio comum que, muitas vezes, não realmente fortalece o produtor. Ele, muitas vezes, fortalece só, digamos, no primeiro momento, mas, em longo prazo, o pequeno produtor não é realmente o mais forte nestas relações, e, através destas dinâmicas deste próprio mercado, é mais excluído novamente. Hélio, então, a Amazon Link surgiu para incluir digitalmente, e aí, a partir disso, começaram a ver que, através da internet também, e dessas novas tecnologias, podia-se trabalhar com a comercialização dessas comunidades que estavam sendo incluídas no mundo digital, com a produção, com os produtos. Foi aí que começou a ligação e as batalhas contra a famosa biopirataria? Exatamente, foi isso aí. Assim, uma coisa chegou à outra. Nós começamos com o trabalho através da internet, aí se deram esses contatos, e a gente começou a ajudar na explotação de certos produtos, entre outros, bijuteria, inclusive este colar que você está utilizando. Este colar que é a purinã. A purinã, eu já percebi que estes produtos também a gente conseguiu fazer um contato, porque estão sendo comercializados agora na Alemanha. E estes compradores na Alemanha se interessaram também para produtos de cupuaçu. E a gente enviou amostras, e nós fizemos um levantamento, uma pesquisa de mercado, para ver se já existe comercialização de cupuaçu na Europa. Porque isso faz uma certa diferença. Quando um produto alimentício vem na primeira vez na Europa, ele teria que passar por uma certa burocracia. Então a gente teria que saber se isso já existe. E nesta pesquisa, a gente se deparou com este fato que existe, em primeiro lugar, a gente descobriu a existência de uma marca. Uma marca é um nome, praticamente, como Coca-Cola, Nike, nomes protegidos, nomes que pertencem a uma empresa, que usa este nome ou este símbolo para identificar o seu produto. E o que aconteceu? Porque na Europa, uma empresa japonesa tinha registrado o nome cupuaçu como sua marca registrada. Quer dizer, outras pessoas que queriam começar... Lançar uma outra, uma marca com o nome da fruta, cupuaçu, não poderiam. Eles nem poderiam colocar o nome cupuaçu no rótulo do produto. Aí, eles, porque este nome é protegido. Quem usa este nome teria que ter a licença desta empresa. Então, este foi uma apropriação, assim, indevida disso e um caso de biopirataria. E a gente fez mais pesquisas, descobrimos que ela também tinha certos patentes, pedidos de patentes, neste caso, sobre a produção do cupulate. O cupulate, né? Que é o chocolate que vem do cupuaçu. Exatamente. O chocolate do cupuaçu é um produto muito interessante, que realmente tem um potencial muito grande nos mercados do mundo, porque ele tem certas diferenças do chocolate comum. Que é do cacau, né? Exatamente, que é do cacau. Que ele é tipo um chocolate diet. Ele não contém certas substâncias que o chocolate do cacau contém. O cupuaçu é o primo magro do cacau, então. É, por aí, exatamente. Então, os mercados mundiais sempre estão procurando novidades. Então, esta empresa japonesa não só tinha monopolizado o nome cupuaçu, mas também estava querendo registrar patentes sobre estes processos industriais da produção do cupuaçu. Da fruta para tirar, extrair o chocolate do cupuaçu. E, Mihael, o que é que foi feito? Como é que, enfim, hoje isso se tornou público? A Amazon Link é uma das grandes responsáveis por este tema ter ganhado grande repercussão pública. Agora, o que é que foi feito para que o cupuaçu voltasse a ser nosso? Inclusive, vocês fizeram, desenvolveram essa campanha do cupuaçu é nosso. Foi não só a Amazon Link, foi um grupo de parceiros, o grupo de trabalho amazônico que fez parte desta campanha. O GTA. O GTA, o RECA, os produtores, a APA, produtores de cupuaçu. Fomos um grupo. E o que nós fizemos, porque nós descobrimos que isso existe não só na Europa, mas também no Japão e também nos Estados Unidos. Era realmente, assim, um grande número de registros de marcas e pedidos de patentes só desta uma empresa japonesa. Então, o que a gente fez, primeiramente, foi abrir um processo no Japão, em Tóquio, este grupo de produtores e ONGs, no órgão responsável, no JPO, Japan Patent Office, para cancelamento desta marca. E o processo demorou um ano e foi decidido a nosso favor. Então, foi cancelada a marca no Japão. E, na Europa, o próprio governo brasileiro, o governo federal, fez uma ação exigindo o cancelamento desta marca ex-oficio. Quer dizer que eles, simplesmente, entraram em contato com este órgão e exigiram que seja cancelada esta marca, que também ocorreu. E os pedidos de patentes foram, nós fizemos também objeções para que estes pedidos de patentes não sejam concedidos, comprovando que o cupulato já foi desenvolvido no Brasil. Correto. Não só pela Embrapa, mas já antes existe todo um processo artesanal de produção do cupulato. E estes patentes também não foram concedidos para a empresa. Então, realmente, conseguimos reverter estes registros. Ela ainda possui a marca cupulato, mas ela já desistiu de uma marca, não renovou ela também nos Estados Unidos. Então, realmente, esta tentativa de monopolização, este golpe, realmente conseguimos reverter. Correto. E explica uma coisa, Miguel. Como que funciona este sistema internacional de patentes? E qual é a relação que ele tem com a biopirataria? Porque a biopirataria, e até legal também explicar um pouco o que é a biopirataria mesmo. Qualquer um pode chegar em qualquer lugar e descobrir uma coisa, levar em uma empresa, descobrir o princípio ativo e patentear. Como é que funciona isso? Este sistema de patentes e esta briga da biopirataria? A questão é que existem vários acordos internacionais. Existem acordos, um acordo que visa proteger os conhecimentos tradicionais e garantir a soberania do Estado e das comunidades sobre a biodiversidade. Esta convenção é uma grande convenção que se chama Convenção da Biodiversidade, Convenção da Diversidade Biológica. Então, este tratado existe e ele, teoricamente, protege contra a biopirataria. Agora, existem outros tratados internacionais que contradizem a Convenção da Biodiversidade. Principalmente, os acordos da Organização Mundial de Comércio. Existe um tratado que se chama TRIPS, que ele dispõe sobre os direitos de propriedade intelectual. E ele visa abrir cada vez mais as possibilidades de fazer patentes no âmbito mundial. Quer dizer, ele é a favor das grandes empresas que têm esse interesse de poder acessar esses recursos biológicos e adquirir os direitos de propriedade intelectual sobre esses. Então, é uma situação que não está muito bem esclarecida em termos de acordos internacionais. É uma briga, de certa forma. Correto. E no caso do Brasil, só te interrompendo, no caso do Brasil, principalmente nesse caso do Cupuaçu, isso foi uma briga jurídica internacional, levando em consideração esses vários tratados. E quais foram os argumentos nossos, dos brasileiros, dessa luta do Cupuaçu? Olha, no caso da marca, foi o argumento que o nome de uma matéria-prima de um produto não pode ser o nome de marca desse mesmo produto. Se não, se isso fosse assim, eu poderia me registrar o nome maçã e ninguém mais podia usar o nome comercializar maçã com o nome maçã. Então, isso é a própria lei de registro de marcas prevê isso. Então, nesse caso da marca, realmente foi bastante claro que isso é contra a própria lei de marcas do Japão e também da Europa. Ou seja, quer dizer que os japoneses estavam fazendo uma coisa errada já desde o início. Desde o início. E o problema foi que as pessoas desse órgão não sabiam, provavelmente, o que era Cupuaçu. Eles acharam que isso era um nome de fantasia. Então, hoje, existe também, o governo lançou uma lista de frutas e plantas, de nomes de frutas e plantas da Amazônia, nomes brasileiros, para que esses órgãos consultam essa lista antes de conceder uma marca, para evitar que isso aconteça mais. Então, esse foi o caso da marca. No caso da patente, tem que comprovar, porque uma patente é uma outra coisa. A patente não tem a ver com o direito sobre o nome. Ela tem a ver com direitos sobre processos industriais. Ela tem que ter três requisitos. Um é que ela tem que ser uma invenção. Outra é que ela tem que ser nova. E outra é que ela tem que ter uma aplicabilidade industrial. E, neste caso, a gente viu que, sem dúvida, ela pode ser aplicada industrialmente, mas ela não é nova, porque ela já foi anteriormente desenvolvida, essa técnica, no Brasil. E ela também não envolve um passo inventivo por parte desta empresa. Porque já tinha sido inventado cupulate por aqui há bastante tempo. Exatamente. Também é um pouco questionável se já existe uma técnica de fazer ou extrair a gordura do cacau, agora pegar uma semente que é bastante similar e fazer a mesma coisa com essa, se isso realmente seria uma invenção. Se isso realmente envolve um passo inventivo. Que, no fundo, é a mesma técnica do cacau aplicado para o cupulate. Correto. Então, esses foram, mais ou menos, os argumentos que a gente usou para reverter esses registros. Bacana. E essa coisa da biopirataria não é nova, não. Desde o descobrimento do Brasil, que a gente já vem com vários exemplos. Começou com o pau-brasil. Aqui na Amazônia, a gente tem um exemplo muito claro, que foram as sementes de seringueiro que foram levadas para a Malásia. Existe todo um contexto histórico disso. Isso foi também muito importante na nossa campanha. A gente mostrar que, claro, hoje temos com a biotecnologia e com as leis de patentes que estão se estabelecendo no mundo, é muito fácil hoje se apropriar, através da apropriada intelectual, desses recursos. Mas, na verdade, já antes existia sempre o mesmo esquema de colonialismo, ao final. Que a mesma ideia que a terra aqui seja, assim, terra de ninguém, né? Os colonizadores chamaram isso de terra nulis, terra de ninguém, né? Tipo, completamente ignorando... Se eu fosse entrar, pegar o que eu quiser, que é meu. Exatamente. E a mesma coisa acontece com esses recursos. Como se, só pelo fato de não ser descoberto pela ciência ocidental, como se não existia uma convivência, um conhecimento sobre eles, né? Como se eles fossem uma coisa ainda completamente desconhecida, né? Até que o cientista ocidental vem e cataloga e coloca o nome latim, aí ela é descoberta, né? Então, essa é uma visão errada, uma visão arrogante e colonialista, né? E existe uma grande escritora indiana, Vandana Shiva, ela escreveu um livro, Biopirataria, e ela fala que, na opinião dela, estes patentes, leis de patentes que existem, eles cumprem o mesmo papel como no século XV, né? Quando o Papa distribuiu as terras do mundo, né? Ele fez as pulas do Papa, onde ele escreveu que todas as terras no sul vão pertencer ao rei e tal, né? Distribuindo a terra nula, isso é a terra de ninguém, né? E a mesma coisa hoje está acontecendo através destes leis de patentes que a Organização Mundial de Comércio está estabelecendo, distribuindo isso como se fosse de ninguém, né? E é justamente para falar sobre isso, sobre a proteção a esses conhecimentos tradicionais, essa propriedade intelectual que a gente guardou para o segundo bloco, esse projeto que a AmazonLink.org está desenvolvendo, que é o Aldeias Vigilantes. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo sobre biopirataria e conhecimentos tradicionais, aqui com o Mikael Schneider, da AmazonLink.org. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto